Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Louça Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, Ermac já está no level máximo por aqui e como sempre fazemos em toda temporada quando temos um personagem novo, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo do boneco, tanto as gears que a gente libera pra poder utilizar, a paleta de cores completa dessa skin padrão dele aqui também, além de todas as recompensas desbloqueáveis aí no nível de maestria. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês vão receber os nossos vídeos e confiram também os últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal, mostrando todos os itens de temporada, o nosso querido Ermac e as skins de Quan Chi e General Shao, no caso Shao Kahn, do Mortal Kombat Deadly Alliance e também do Deception, tá? Tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá caso vocês não tenham visto ainda e deem essa força aí pra gente. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir todas essas recompensas desbloqueáveis do nosso querido Ermac. Vou mostrar aqui pra vocês todos os 20 níveis de maestria que a gente vai evoluindo aqui com o personagem e tudo, ó, vamos lá. Aqui está o boneco, bora aqui pro início pra gente poder dar uma conferida, ó. No level 1 a gente tem Brutality, Equipamento e Aparência, no level 2 temos Provocação e Arte de Lutador, no level 3, Provocação e Equipamento, no level 4, Brutality, Cartão de Combate e um outro cartão de combate também diferente, no level 5 nós temos Equipamento e Aparência, no level 6 temos Provocação, no 7 temos mais um Brutality desbloqueado por personagem, no 8 temos Provocação, no 9 mais uma Provocação, no 10 temos Aparência, Equipamento e outra Provocação também, no level 11 mais um Brutality, no 12 outra Provocação, no 13 aqui temos outra Gear pro personagem também, no 14 Cartão de Combate, no 15 Equipamento, Provocação e mais uma Aparência, no 16 esse Cartão de Combate com o nome do personagem aqui, né, como todos os bonecos tem disponíveis aí nos seus níveis de Maestria do Mortal Kombat 1, 17 mais um Equipamento e um outro Cartão de Combate, level 18 o último Brutality que a gente desbloqueia pro Ermac, level 19 nós temos o segundo Fatality e mais um Equipamento, e pra poder fechar nós temos aqui level 20, Cartão de Combate e o último Equipamento aqui, mais Aparência que a gente desbloqueia pro nosso querido Ermac, então esses são todos os 20 níveis de Maestria, agora vamos lá no modo de Customização pra gente poder ver em detalhes cada um desses itens que a gente desbloqueia, né, a paleta de cor completa da Skin Padrão dele e todos os equipamentos também, vamos lá. Começando pessoal, vamos pelas aparências aqui, né, no caso as cores disponíveis, essa daqui é a cor padrão do nosso querido Ermac, e aqui a gente tem algumas outras variações, ó, essa daqui ela destaca o vermelho em algumas partes da roupa dele, essa daqui o vermelho simplesmente troca, né, pra outras partes desse tecido disponível da roupa dele e tal, não muda tanto assim a coloração, essa daqui, ó, a gente já tem um branco mais destacado, eu achei bem legal inclusive, esse branco destacado aqui com os tons de vermelho, outros tons mais escuros aqui também na skin dele, e aí nós temos aqui também, ó, Criação de Quan Chi, esse roxo, cara, embora eu não curta o roxo em alguns personagens, até que ficou legal pra essa skin do Ermac aqui, eu acho que combinou com os tons de cores, sabe, não é a que eu escolheria pra poder utilizar como personagem, mas eu acho que ficou ok, saca, e aí seguindo aqui, nós temos esse da Telecinese, ó, misturando um pouco do vermelho, do azul, esses tons mais escuros aqui também pro traje dele, também achei bem legal essa daqui, e pra poder fechar nós temos esse aqui, Exército de Um Só, misturando uns tons aí de laranja, um pouco de amarelo ali também, com os tons mais escuros da skin, eu acho que das cores todas que nós temos disponíveis, essa daqui foi a que eu menos gostei, tá? Então nós temos algumas aqui bem legais pra gente poder utilizar, fica a gosto do freguês aí e tal, a padrão também eu acho sensacional, que eles trouxeram pro boneco e tudo, quero ver outros trajes que eles vão trazer pro personagem no futuro, né, diferentes desse daqui, clássicos e tudo mais, nós já tivemos aí, o do Quan Chi e Deadly Alliance que eles trouxeram, que é um personagem DLC, então, muito provavelmente mais pra frente, eles devem trazer outras skins pro Hermak, e demais personagens que eles vão adicionar aqui, então, essas são todas as cores que a gente desbloqueia nos níveis de maestria, do nosso querido Hermak, tá? Agora, vamos dar aquele confere aqui nas guias, cara. E quanto às guias aqui, eu tenho uma certa crítica, porque eu esperava que a gente mudasse a máscara somente e outra parte da roupa dele, né, como acontece, por exemplo, com o Quan Chi, entendeu? Que a gente muda as pinturas no corpo dele, alguns detalhes aqui na cabeça, os olhos e tudo, eu achei bem legal do Quan Chi. Aqui, do nosso querido Hermak, a gente tem a máscara e o HUD padrão do personagem, e aí nós temos algumas outras aqui, cara, que ficaram até legais algumas delas, mas a grande maioria eu não curti tanto assim não, não sei vocês, tá? É a minha humilde opinião, depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das guias do personagem também. Nós temos essa daqui, ó, Guardião de Jared, que é uma espécie de máscara também, mas esses detalhes aqui na cabeça dele. Nós temos essa daqui, que até remete um pouco àquele esquema de ninja, né, que tampa toda a cabeça, assim, e tudo mais. Essa daqui até que ficou bem legal, mas eu prefiro ainda a primeira. Essa daqui tampando o rosto dele todo, eu já não curti tanto. Eu prefiro muito mais mostrando os olhos verdes dele, assim, com a máscara e tudo. Essa daqui chamada Vaso Espiritual. A gente tem essa daqui também, ó, Almas Perdidas, cara. Eu fiquei meio dividido, tá? Sendo bem sincero pra vocês com relação a essa daqui, porque essa parada da máscara aberta, assim, mostrando parte do rosto dele, até que ficou bacana, mas ainda assim eu preferia que eles mudassem a máscara, como eu disse aqui no início, saca? Essa daqui eu já não curti. A gente tem cobrindo boa parte da cabeça dele aqui na parte de cima e sem a máscara. Essa daqui eu já não curti muito. Essa daqui, cara, até que ficou massa, mas eu acho que não combina muito com o personagem. Sei lá, eu acho que isso daqui se encaixaria melhor, esse tipo de máscara, esse tipo de capacete, na verdade, porque ele tá usando um capacete aqui, né? No nosso querido Reiko, por exemplo, entendeu? Que ele usa alguns capacetes e tudo, talvez até mesmo o General Shao, mas eu acho que esse específico aqui se encaixaria melhor com o Reiko. A gente tem essa daqui, Multidão Enlouquecida, embora seja legal essa espécie de holograma aqui na parte da frente, eu já não curti tanto o Proermac, porque é uma parada muito tecnológica, eu acho, para o personagem, sabe? Então, assim, fica a gosto do freguês mesmo aqui, Multidão Enlouquecida. Nós temos essa daqui, Alma Sobrevivente, essa daqui ficou um pouco mais legal, por ser bizarra, sabe? Embora não tenha a máscara, porque eu gosto pra caramba da máscara, ainda mais quando é ninja, tipo o Hermak, entre outros que a gente tem aqui no jogo, né? E, para poder finalizar, essa daqui se chama Alma Sobrevivente, né? Para poder fechar, pessoal, nós temos essa daqui, ó, Vozes Fervilhantes, que é uma espécie de coruja, sei lá, essa máscara aqui, tampando boa parte da cabeça dele, tem essas penas aqui na parte de trás também, e esse bico aqui chegando para baixo, tampando parte da boca dele. Essa daqui eu já não curti tanto também, sabe? Então, assim, na minha humilde opinião, tá? Como eu disse agora há pouco, eles poderiam ter colocado da seguinte forma, muda apenas a máscara, o design da máscara que ele está utilizando, e alguma outra parte da skin dele, de repente, entendeu? Não mudar totalmente o que ele está utilizando no rosto dele. Como eu disse, algumas aqui até que ficaram legais, mas a maioria eu acho que não combina tanto assim com o nosso querido Hermak, tá? Então, essas são todas as guias aqui do personagem. Agora, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, pessoal. O que vocês acharam dessas guias aqui, desbloqueáveis para o nosso querido Hermak, no nível de maestria, e o que vocês acharam também de todas as cores, De toda a paleta de cores que a gente desbloqueia aí, evoluindo esses níveis. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e só um recadinho rápido aqui, nós teremos ainda hoje, provavelmente, o vídeo com todos os brutalities do nosso querido Hermak, como que faz cada um deles, eu vou mostrar em detalhes e tal, para vocês efetuarem aí também, e mostrando o segundo fatality do personagem que a gente desbloqueou aqui. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e... fuemos, galera! tchau, tchau, tchau!